Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí tudo mais escuro, né? Mais sombrio, porque eu estou no meu estúdio, entendeu? Estou modificando ele aqui para deixar ele o mais legal possível. Vou mostrar para vocês aqui as coisas legais que eu tenho. Porque o meu estúdio é mais ou menos automático, entendeu? Tudo acontece aqui pela Alexa, que ela faz tudo o que eu peço. É tipo um robô mesmo, entendeu? Querem ver? Olha só. Alexa, ligar luz direita. Tudo bem. Quer ver? Alexa, ligar luz esquerda. Tudo bem. Olha só. Olha para vocês verem. Aqui eu tenho o meu MacBook, entendeu? Tenho aqui o mouse bonitinho e tudo mais. Eu prefiro tudo sem fio. Aqui tem um fio, mas isso aqui é carregador, né? Não tem como carregar um Mac sem fio. Mas eu prefiro tudo assim, mais clean. Aqui eu tenho um monitor bonitinho para jogar junto com vocês quando eu preciso. Essa mesa é bem grande, então quando a Natara precisa, ela pode colocar o notebook dela do lado aqui. Eu arredo um pouco mais para cá e ela mexe no computador aqui. Eu mexo no computador aqui. Eu vou mostrar para vocês uma parte oculta. Inclusive, vocês estão vendo que isso aqui, ó, tem uma haste aqui em cima, né? Está feio isso aqui desse jeito. Mas isso é o que eu uso para estender o chroma key, que fica aqui para vocês atrás de mim. E aí eu transformo esse quarto no que eu quiser. Se eu quiser transformar esse quarto em um hotel, eu transformo. Se eu quiser transformar esse quarto no fundo do mar, eu transformo. Então, assim, é bem legal. Dá para fazer muita coisa legal. Inclusive, se vocês tiverem alguma ideia, comenta aí embaixo. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que fica oculta, entendeu? Olha só que legal. Aqui atrás, primeiro que a Alexa está aqui, né? Aqui atrás é uma gambiá, é uma bagunça, entendeu? Isso aqui é legal porque é uma tomada inteligente. Então, cada bucal desse aqui é comandado individualmente. Então, por exemplo, essa aqui é a luz direita, essa aqui é a luz esquerda. Quando eu peço para a Alexa, por exemplo, desligar a luz direita, ela vai lá e desliga só esse aqui. Esse aqui continua ligado, esse também, esse também. Esse aqui eu estou usando como carregador do Mac. Então, assim, dá para fazer muita coisa aqui no estúdio legal. Inclusive, eu vou colocar uma iluminação aqui no teto que vai ser totalmente automática. Vai ficar bem legal. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só disso depois, mostrando para vocês como a minha casa consegue ser automatizada. Vamos fazer o seguinte, eu estou querendo comprar algumas coisas aqui no supermercado. Vou ver se a Natália é top comigo. E, sei lá, vou ver se eu faço uns desafios com ela lá dentro. Calma aí. Olá! Te peguei de surpresa, né? É. É. Nossa, você está tão linda, meu amor. Obrigada, meu amor. Você é maravilhosa, sabia? Deixa eu te falar, vamos para o supermercado. Do nada? É porque a gente já está precisando comprar algumas coisas aqui para casa, né? Comida e tudo mais. A gente vai aproveitar e eu vou fazer um desafio com você. Quero só ver. É, você vai ver o desafiozinho. Depois a gente volta. Isso aqui eu estou fazendo um vlogzinho para a galera. Um vlog do dia a dia. Do dia. Para a galera ver como é o nosso dia de gravação aqui. Entendi. Inclusive, o TED está ali. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Oi, filhinho. Eu tenho dois filhos, gente. Ô, meu Deus. Você olha o TED aí, gente. Dois filhinhos que a gente tem agora, gente. Ô, meu Deus. Maiki. Olha lá. Vem, meu amor. Olha, o TED já vem. Você tem ciúme, né, TED? Você tem ciúme do Mike. Olha, ele já vem correndo, querendo ficar com o papai. Aí o Mike ficou lá com a mamãe. Aham. O TED ficou com o papai. Depois a gente reveza, né, meu bem? É. Mas aqui, chega de enrolação. Vamos lá? Bora. De mercado? Eu estou. Então, bora. É, galera. Vamos lá, então. Vamos no supermercado ali para eu fazer esse desafio com a Natália. Eu acho que vai ser bem legal. Vai dar para fazer muita coisa legal. Vamos ver se você vai saber fazer, né, amor? Eu vou saber, tá? Entendeu? É. E esse tanto de ovo aqui? Você vai me dar um? Esse é o desafio? Quem come mais ovos de páscoa? Escolhe o que você quiser. Sério? Estou brincando, meu bem. Estou brincando. Que isso, está doido? Calma. Eu vou te dar um ovo de páscoa, mas tem que ser surpresa. Tem que ser quando eu for te dar, você não vai saber. Achei que o desafio era quem comesse mais ovo de páscoa. Não, meu bem. Relaxa. Vai. Mas eu queria. Eu queria. Eu vou te dar, mas não é hoje. Calma. Seguinte. O desafio que eu vou propor para você é aqui, tá? Perto das batatinhas. Ah, quem pega mais? Espera. Não, meu bem. Não é isso. Estou pegando. Espera. Não é isso, meu bem. Calma. Eu sei que é. Não. O desafio é mais difícil do que isso. O desafio é o seguinte. Quem come batatinhas de pimenta tem que ser bem picante mais rápido. Mas eu não queria esse. Não. Mas vai ter que ser esse. Eu queria comer mais rápido. Meu bem, esse é o desafio que eu vou te dar. Se você conseguir, eu te dou 100 reais. 100 reais? 100 reais. Se você conseguir ser mais rápido do que eu. Pode escolher a de pimenta. Pode pôr pimenta. Pode pegar. Na verdade é o seguinte. Se você conseguir comer um saco inteiro da de pimenta, eu te dou 100 reais. Um saco inteiro. Para quem não sabe, a Natália é bem fraquinha para essas coisas de pimenta. Ela não consegue comer muita coisa de pimenta porque a boca dela fica queimando muito. Então, esse é o desafio para você. Porque eu sei que é difícil para você. Então, tem que ser um desafio difícil. Mas pode ser uma pimentinha mais fraquinha? Não. Vai ser esse aqui. Sweet chili. Está vendo? Ele é bem picante. Tem fogo nele? É. Para mostrar como ele é bem picante. E você vai pegar um também. Pode pegar um para mim porque eu gosto. Esse é para você. Mas eu vou comer devagarzinho, porque ele é picante. Mas o desafio é nós dois. É só eu? Não importa, meu bem. Se eu conseguir me dar 100 reais? Não. Então, é só você que é o desafio. Vamos embora. Tudo bem. Vai, vamos embora. Galera, é o seguinte. Natalinha está aqui na frente. Os dois estavam ali no chão. Não estão mais. Mas, amor, conta para eles o que a gente fez. A gente simplesmente, o Brenner, tá? Trocou o chips para o mais forte. Mais forte, galera. Olha isso aqui. Olha isso. Esse é mais forte porque ele é super picante. O outro era esse aqui, tá vendo? Ele é picante também, mas ele não é super picante. Mas ele não é super picante. Ele é normal. Foi o primeiro. E agora eles lançaram esse. Simplesmente super picante. Olha a diferença, galera. Esse aqui é o normal e esse aqui é o super picante. Ele é até vermelho, velho. Gente, eu confesso que eu estou com medo. O cheiro dele é uma pimenta muito forte. Ela já comia esse aqui e ficava, tipo assim, com a boca totalmente picante. Não aguentava comer tudo. Imagina esse. Agora eu quero ver. Vamos lá. Toma o saco. Seu desafio é comer o saco inteiro. E uma bevidinha? Não. Sem bevidinha. Sem refrigerante, sem água. E sem leite. Porque leite que ajuda na pimenta. Tá. Um, dois, três. Vai. Vai. Um. É. É. Ele é muito forte. Vai. Como mais? É muito forte. É muito forte. Parece que você está comendo pimenta pura. Sabe quando você engola aquele caldinho picante? Não. Não vai dar. Vai, vai. Calma. Nossa senhora, imagina. Ué, jogou para o lado? Desistiu? Desistiu, desistiu. Que isso? Meu Deus. Ela desistiu mesmo. Caraca, será que é tão forte assim? Eu vou experimentar agora. Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Eu vou tomar uma água. Ó, vou experimentar agora, ó. Meu Deus, ele é muito vermelho. Olha isso. Põe água pra mim, por favor. Por favor. Meu Deus. Ele é muito forte. Essa é minha? É. Ó. Meu Deus. Tá saindo até a água no meu bolho. Nossa. Uh. É. Pelo amor de Deus. Forte demais. Não adianta com água. Agora eu te desafio a fazer uma curiosidade, né? Não é tanto desafio, não. Eu descobri que tem um aplicativo que junta uma foto minha e uma foto sua e fala como que seria nosso filho ou nossa filha. Mentira. Sério. Não, sério? Sério. Tipo assim, eu tiro a foto minha, aí eu pego uma foto sua, ele vê os traços do rosto e fala como vai ser nosso filho. Exatamente. Onde a tecnologia chegou, velho? E eu estou louca pra saber, entendeu? Você tem ele no seu celular? Tenho. Tá. Então pera, pera. Não, a gente pega a foto do nosso Instagram mesmo. É até bom que a galera pode entrar lá na foto pra ver se combinou mesmo os traços e tudo mais. Mas enfim. Legal, legal. Gostei. Vamos lá. Mostra esse aplicativo aí. Deixa eu ver como é que ele é. Vamos ver como que seria os nossos filhos, hein, galera? Ó, eu vou ser pai um dia e a gente vai ver como que vai ser o meu filho. Ou filha, né? Ó, seguinte, galera. Natália já abriu aqui o aplicativo enquanto os bichinhos brincam ali. A gente vai fazer aqui o nosso filho. Então vamos lá, amor. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro as fotos que a gente escolheu. Essa foi a minha e essa foi a do Brenner, beleza? Tá. Aí a gente coloca aqui nesse aplicativo e escolhe a idade do bebê, né? Coloquei aqui baby 1. Ah, com 1 ano. Isso, mais ou menos mais novo. E quando a gente apertar aqui vai aparecer. Você tá preparado? Então vai, aperta. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus. Tá escaneando o nosso rosto. Ó, tá escaneando o nosso rosto. Vai ser assim nosso filho? Vai ser um bebezinho bem lindo. Ah, bonitinho. Será que o nosso filho parece comigo, bebê? Eu achei bonitinho o bebezinho. Não, eu achei bonitinho também. Vamos ver com 10 anos, vai. Vamos. Ó, tá mapeando de novo o nosso rosto. Ai, Jesus. Parece o mesmo criança, com 10 anos. Caraca, caraca. A gente vai ter a mesma criança. Parece um pouquinho mesmo. Parece bastante. Tem mais idade? Tem. Tem uma garotinha com 10 anos. Deixa eu ver. Enquanto isso, Ted, para de mexer nessa sacola, tá? Não pode. Ó, parece com o menino também. É, todo mundo parece, né? O cabelo mais ou menos igual. Eu acho que ia me puxar mais. Eu também acho que ia ficar mais parecido com você. Ia ser mais parecido comigo que com você. O que você achou? Eu também acho, total. O nariz, a boca, o cabelo. É verdade, meu bem. O olho. Ainda bem, né? Tô usando. Enfim, galera. Então, esse vlog vai ficando por aqui, para ele não ficar muito longo. Se vocês gostaram de vlog aqui no canal e quiserem ver mais, deixa bastante like. Eu posso fazer um dia indo para Mansão Elo. Mostrando o nosso dia a dia lá de gravação normal. Fechou? Com todo mundo junto. Fechou? Tamo junto, galera. Deixa bastante like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se inscreve no canal da Natália também, porque ela faz muito vídeo legal no canal dela. Tá tudo aí na descrição. Fechou? Tamo junto. Um beijo e tchau. 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 Obrigado.